Obrigado presidente, senhoras e senhores deputados, voltamos a falar aqui nessa sessão do Congresso Nacional a respeito do PLP 441 2017 Cadastro Positivo, que se originou no ano passado pelo PLS 212 lá no Senado. Inclusive para conhecimento de todos, há por parte de órgãos de defesa do consumidor uma carta aberta de que 44 entidades reclamaram que não foram ouvidas no Senado no que diz respeito a ex-PLS e ao mérito dessa questão do Cadastro Positivo, que na verdade muda completamente o escopo da lei 12.414 de 2011, principalmente que diz respeito ao artigo 4º, em que tira do consumidor o direito à opção de escolher se quer ou não que os seus dados sejam fornecidos para viros de crédito, para entidades particulares ganharem dinheiro com as informações de crédito de pagamento e também financeira do consumidor. Há aqui na minha mão uma decisão no Supremo Tribunal de Justiça do ano passado, para ser bem exato no dia 10 de outubro, em que bancos não podem compartilhar dados de cartão de crédito. A quarta turma do Supremo Tribunal de Justiça, em julgamento na última terça-feira, no caso 10, que os bancos não podem compartilhar dados de cartão de crédito de clientes. O entendimento foi proferido ao determinar que o HSBC retire dos seus contratos a cláusula que permite compartilhamento de dados do consumidor. A ação foi ajuizada pela Associação Nacional de Defesa de Cidadania e Consumidor. Essa ação civil pública, lá de São Paulo, para declarar nulidade da cláusula inserida no contrato padrão de prestação de serviço e emissão e utilização da administração de cartão de crédito, foi inserida essa cláusula impondo ao consumidor que ele tinha a obrigação de abrir todas as suas informações. Dentro da decisão, ficou claro isso. O relator do recurso do HSBC, o ministro Luiz Felipe Salomão, ponderou que se discutia não era a legalidade do compartilhamento das informações, mas a abusividade da cláusula que retira do consumidor a possibilidade de optar sobre o assunto. E é exatamente isso que estão querendo fazer nesse PLP, tirar do consumidor a possibilidade de decidir se quer ou não que as suas informações sejam divulgadas entre birôs de crédito. Então, os deputados que estão aqui, fiquem atentos em relação a isso. Há aqui, inclusive, dentro do parecer do ministro relator, Luiz Felipe Salomão, o seguinte, abro aspas, a controvérsia dos autos está na determinação da abusividade da cláusula contratual que retira do consumidor a possibilidade de optar. Válida é livremente pelo compartilhamento dos dados que dá o conhecimento de certo e determinado banco no momento com que ele contrata o serviço de cartão de crédito. Bem, senhores e senhores deputados, voltamos aqui a falar a respeito disso e daqui a pouco, quando voltarmos à reunião da Câmara dos Deputados, nós voltaremos a falar. Então, nós temos que rejeitar na íntegra esse projeto. Não adianta nós aprovarmos qualquer tipo de emenda, porque, como é uma casa revisora, pode acontecer que o Senado volte o projeto original do PLS 212 de 2017, o que torna muito pior para o consumidor do que já está sendo este. Então, o nosso encaminhamento do PRB e o nosso não é fisiológico, sim, ideológico, pela proteção do direito do consumidor e não privilégio de consumidor ou de qualquer segmento da sociedade. Por isso, nós encaminharemos, encaminharemos no momento oportuno, que seja rejeitado na íntegra o projeto de lei complementar 441 de 2017. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.